Pedro Matos, presidente da Associação Cadídia, está a promover mais uma Feira do Queijo. Essa feira está a persistir, apesar das dificuldades. A Festa do Queijo é uma iniciativa de comunidade, que sempre tem o objetivo de trazer formação, capacitação, mas, sobretudo, reúne produtores e criadores de região de Monte Grande em torno daquilo que é um recurso que, de certa forma, patrocina o desenvolvimento de ex-comunidade, essencialmente, formação de recursos humanos. A comunidade de Monte Grande tem bastante quadros superiores, bem formados e bem enquadrados profissionalmente. Foi graças a esse recurso queijo, leite também. É uma iniciativa que estava a ser terceira edição, ex-ano, e, cada vez mais, não tem o envolvimento de associações locais, não tem o envolvimento também de empresas, de parceiros, instituições, que têm percebido um importante desenvolvimento local. Essencialmente, desenvolvimento que o poder conta com parceiros que estão na comunidade. Então, graças a isso, embora persistam alguns desafios, mas é normal, não um tipo de iniciativa como o que é ali, mas não está sempre envolvido com grandes parceiros também. E cada ano não tem, graças a Deus, a colmata, que as dificuldades que não tem contra na edição anterior. O número de inscritos é superior, não é? Sim, ex-ano, esses cinco dias. Esses cinco dias, então, ao longo dos cinco dias, tem uma natureza diferente, então, o público está variando. Por exemplo, esses três primeiros dias, esses públicos e pessoas bem identificadas de comunidade, que também fazem aquela formação. Tem aquela formação de mulheres destinadas para a transformação de queijo e leite num produto com valor mais agregado, que tem um apoio da cooperação portuguesa, então, ele trabalha com esses produtos que no Crepa chegam no mercado, mas com valor a mais. Porque ele é um público, ele é um 25 mulheres ali no máximo, tem aquela formação também, junto com pequenos produtores e criadores, que ele tem um público também maior, que está acontecendo aqueles três primeiros dias também. Nosso público, de maneira geral, é dia 20. Dia 20, sim, que é um dia de celebração, que é um dia de concurso do melhor queijo, tem pratos típicos, degustação, mas, sim, é normal. É normal ter um público muito maior na dia 20, que é um sábado, que é o dia que, de fato, você espera pessoas fora de comunidade, também porque é um dia que a comunidade também está preparada para receber. Então, naquele dia, tem exposição de produtos que tu está a fazer durante esses três dias na formação, associações de criadores também estão expostas a esses produtos, outras associações, parceiros de festa do queijo, também estão expostas a esses produtos e serviços na âmbito de feira da festa do queijo. Sim, se está entendido direito, a partir da segunda-feira ali é três dias de formação, com dois público-alvo, não é? E depois, dia 20, sábado, tem exposição de produtos feitos durante esses três dias. É um projeto. Fala na cooperação portuguesa. É um projeto. Sim. Só para acabar de completar aqueles cinco dias. Na dia 18, não tem turismo gastronômico na cabeça fundão, que é muito importante, que é de levar algumas pessoas para conhecer a região de plantas endêmicas, que alguns de que as plantas, as cabras, se alimentam deles, e também não tem lá uma conversa em torno de educação ambiental, que ali é fundamental para a moda, não tem, entende, que é preciso que pessoas conchem de onde que queijo está a sair, a fonte, né? Como que está a ser preparado. E conchem também desafios. Dia 19, não tem também um fórum de desenvolvimento local, que é diferente. Ele tem um modelo que, em vez de não tomar tomadores de decisão, políticos para bem fala, não está a fazer uma estratégia de vira-mesa, que é a comunidade que está, lideranças que te expõem esses desafios, que te expõem essas agendas e também essas contribuições para tomadores de decisão. É um ambiente muito interessante que não está a pôr no público, também tomadores de decisão, pesou, pescuta, porque o processo de escuta, ela é fundamental, inclusive, para a inovação política. Então, não tem que essa parte ali, que é fundamental, é um projeto, dentro da festa do queijo, não tem que o projeto de transformação de leite e queijo no produto do valor mais agregado, que tem cooperação portuguesa, mas a iniciativa toda, a festa do queijo, tem ali o grande patrocínio oficial da Alô. Frão Cusali, nesse virar de mesa de pôr políticos, que associações te participam dia 19? A dia 19, não tem uma liderança local, não tem um que trabalha com agrocriadores, ele também fala, mais especificamente, sobre desafios do setor de pecuária, até questão de ração, de mídia, de água, de pasto, de maneira geral, não tem também liderança que representa uma cooperativa de queijo cutelo capado, que esta faz também uma produção semi-industrial e esta tem também uma produção muito interessante que é de queijo curado e queijo semi-curado, queijo meia cura. E, além disso, não tem também uma associação nova estrela, que ela trabalha para desenvolvimento local, que também pensa também de que maneira de poder fortalecer esse desenvolvimento local, incluindo aquele vetor ali da agropecuária. Buflana, um lugar que eu estava à visita, dia 18, cabeça fundão, até Leibar pensa na pastagem livre de animais, que é uma prática que parece que está muito aconselhável nesse momento. É, ele tem alguns desafios e tem também algumas recomendações, sobretudo, porque essa região de reserva é proibido, então, pode acontecer por causa desse tipo de impacto que o caprino está a causa nesse tipo de plantas também. Mas o que no objetivo de turismo gastronômico, que não tinha uma rota do queijo, é, sobretudo, levar pessoas para ir com cheio em loco, vida, rotina e também o processo em loco da fabricação da produção do queijo, do queijo artesanal, do queijo do fogo, porque mesmo pessoas que estão comprando queijo na praia, queijo de fogo, é uma grande diferença naquele queijo que está passando por uma série de obstáculos, de desafios, tem que tirar a praia com queijo que é feito aquela hora e poder ter uma grande oportunidade de consumir. Tem alguém que está fazendo queijo ali, para mandar para a praia até demorar dias para que o queijo chegue à mesa de um consumidor, às vezes. É diferente de um queijo que fazê-lo em menos de 30 minutos ou tem oportunidade de consumi-lo. Então, aquele é um processo de incute nas pessoas, mas também, sobretudo, naquele público de turista que trabalha para a rota do queijo, a pensar também como seria possível ter essa oportunidade de pôr esse queijo com a mesma qualidade na mesa, na sal, na Boa Vista, inclusive na praia. E é possível, é apenas um problema de transporte ou tem a ver com a fabricação de queijo num microclima? A questão da fabricação no microclima é porque ele está com o selo da marca queijo de fogo. Isso aí é fundamental. Inclusive, quando tem adicionado aquele também componente de plantas endêmicas que te dão uma complexidade muito maior. agora, é possível sim, é possível que esse produto tiga na mesa de consumidores nas outras ilhas num tempo e num estado muito melhor que se atabar do gocinho. Porque, às vezes, essa manda tem um problema de transporte. Se é que há problema de transporte, tem questão de regularidade que também uma hora e aí combinar a hora tiga com a outra hora acaba afeta. Há todo também um condicionamento do próprio produto que, às vezes, ele estava quase num vácuo e que tem um efeito complicado naquele produto porque ele precisa de respiro, ele precisa de ser condicionado de maneira específica. Ou seja, a festa do queijo ele trabalha num conjunto de ideias, ele acumula as ideias para não bem pensá-la em termos de um projeto muito maior. Cada ano que a festa de queijo ele é realizado, ele é montado sobre demandas e problemas e necessidades que foi tudo mapeado na edição anterior. Ou seja, o que que o que o que o que o que está fazendo na edição de 2024 foi demanda e problemas que não identificam na 2023. É capaz de resolver esse problema ali, mas não participa na problematização. Não tem que o problema é um zoom muito maior. Ou seja, não tem 13 pessoas que podem de fato tomar decisão para a resolução de aquele problema. Não tem apoio empresas também que podem ajudar a própria comunidade, outras instituições, parceiros internacionais que podem de fato ter um projeto, por exemplo, que você trabalha com o de inclusão em gênero. É fundamental não pensar nisso. Então, a festa do queijo permite esse tipo de sinergias lá. E é por isso que ele tem uma grande aceitação na comunidade. Numa declaração anterior, o Flama é preciso dar uma atenção especial, a grande cima está dado, ou deslocalidade no fogo. Que atenção? Monte Grande é uma região diferenciada, porque se eu pensar em relação àquilo que tem em cada região, automaticamente o Flama é queijo. É queijo porque segunda-feira, por exemplo, carros que estão fazendo transporte estão em maioria com queijo. Estão com queijo de Fulano e de Beltrano. Então, se que é o produto que se taceia de Monte Grande, é sobre aquele produto que não pensa todo o desenvolvimento da região. Ou seja, não há necessidade de inventar a roda, não há necessidade inclusive de trazer algo de fora. Há necessidade, sim, de trazer recursos, de trazer parcerias para que potencializa aquilo que está na localidade, aquilo que é endógeno. O que é endógeno é as capacidades e as microclimas é um conjunto de características que te permite que ele tenha um queijo de alta qualidade, mas que é muito pouco valorizado no nosso mercado, valorizado no sentido de um preço, de um preço justo. Por exemplo, o mestre queijeiro que está fazendo aquele queijo, ele está cansado, ele tem um monte de desafios diários, às vezes, imagina preço de ração, preço de mídia, aquilo que ele está sem mão de obra, ele inclusive até inclui sem mão de obra naquele preço final de produto. E ele, é o que está ganhando, é que menos que está ganhando naquele processo de venda, naquele produto. Ah, porque tem muitas pessoas que estão a passar aquele produto até para chegar na mesa do consumidor. Então, há um conjunto de fenômenos e também de variáveis que precisam ser trabalhadas e aí sim, você consegue mapear essa região de Monte Grande e também localidades adjacentes a Monte Grande com política direcionada, com recursos direcionados, ou seja, Monte Grande em termos de recursos potencializados para a agropecuária. Por quê? A dotação natural naquele tipo de setor ali e, sobretudo, de recursos. Tem recursos, a hora que eu estou falando de recursos humanos, é só aquele qualificado, mas de saberes. Tem saberes, tem práticas tradicionais. Em concreto, o Cusec e a Associação Cadista propõem? Naquele sentido, tem três projetos, aqui no Tátia, mas aquele que está pondo em termos de contribuição mesmo. Primeiro, é um projeto que tem a ver com uma queijaria, é com a queijaria comunitária. É uma casinha individual para a família ou para o senhor que fabrica queijo, mas que é direcionado só para a produção, armazenamento de ser produto queijo. Ele está bem com normas, ele está bem com tudo, especificação, aquele espaço é só para produção, armazenamento, com tudo, regras e normas de setor, que é o nosso próximo projeto envolvendo associações locais. O que que não tem também em termos mais ambiciosos e trabalha marca queijo de fogo, origem queijo de fogo e sobretudo também que é um projeto mais ambicioso que é bem fazer também dentro das iniciativas um projeto para trabalhar queijo de fogo como o patrimônio cultural-gastronômico de Cabo Verde. A moda tem ideia com cachupa, não é? Sim, sim, não tem que ir lá. E agora, em termos de queijo de fogo, tem mais estabilidade, mais constância, porque a cachupa está a variante ou receita. Cada ilha, cada pessoa no país, na diáspora também está a fazer, ou seja, nunca tem nenhuma receita assim para fazer, essa é a receita da cachupa. Agora, o queijo do fogo, não. O queijo do fogo, há um conjunto de saberes, mas queijo tem características do microclínico que você está falando aquela hora, ou também de outras características que é só de cada região. Queijo de Monte Preto é diferente. Queijo de Campana é diferente de Monte Grande. Queijo de Cabeça Fundão é diferente também de Monte Grande, que ali dentro de queijo do fogo tem também queijo microvariações. O importante é numa norma, numa padronização. Para que esses três projetos que você está falando ali, eles estão ainda em construção, é apenas ideia? Eles estão em construção. Eles estão em construção porque aquilo que a festa do queijo tem trabalhado, que os outros já não estão bem avançados, do que é a questão de ter a comunidade em volta e de ter associações em volta. Porque a Associação São Cadiz trabalha numa lógica de parceira. Nosso trabalho identifica projetos que também outras associações se precisam. Canto produtor de queijo artesanal tem? Canto família? No bairro, por exemplo, para concurso. No concurso de ano passado teve 33 inscritos, mas que entra tudo. Talvez naquela edição do ano passado que entrava quase nem metade. Só por ter noção da potencialidade de região. Só por ter noção de região. A cada edição aumenta porque na primeira edição era 19 depois ele pula para 33. Perspectiva que ele tem de exano é 40 mais ou menos. Mas também ele tem que adicionar o fato de cada vez jovem se abandona é uma pena infelizmente se abandona essa atividade porque é duro é cansativo e ele tem pouco retorno no sentido do custo-benefício. É monte de custo para manter em termos de ração ou mínimo porque está subindo de preço a cada dia que é insumo mas queijo normalmente está subindo de preço normalmente é que ele está acompanhando